Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje estou com o Pulse Abbas de 2023 e vou te falar sete motivos para você comprar este mais novo esportivo da marca italiana que me surpreendeu demais. Então fica comigo até o final porque o último motivo é o melhor deles. Motivo número um, design. Além da frente de flashback diferente do Pulse convencional, a grade, as rodas e os apliques em vermelho são exclusivos. Tudo para você saber que é uma versão, no mínimo, diferente das normais. E, meus amigos, realmente é um carro muito bonito. Principalmente quando você olha aqui na parte traseira. Aí mesmo que você vai ter a certeza de que se trata de uma versão esportiva. Graças também a esse belo extrator e essas duas saídas de escape. Chama a atenção. E na parte de dentro, a mesma coisa, pessoal. Com vários apliques, na cor vermelha, é o chamado vermelho rosso esporte, que contribui para essa pegada esportiva, esteticamente falando, né? E aí, o que vocês acham do Pulse Abbas? E apesar desse modelo ter como base o Pulse convencional, que já é um carro bonito, todas essas exclusividades contribuem ainda mais para um design que chama a atenção, principalmente nessa cor cinza extrato, que faz todo mundo na rua torcer o pescoço para ver que carro é esse. Até porque não tem assinatura da Fiat, né? Visivelmente, a gente não consegue perceber. Por exemplo, aqui na frente é o logo Abbas. Lá atrás também está escrito Abbas. Você só vai descobrir que é um Fiat se você olhar aqui, no retrovisor aqui, no espelho, está escrito Fiat. Então, esteticamente, se você olhar de uma forma geral, a gente não sabe que é um Fiat, né? A gente que eu digo, para quem é leigo, né, galera? A gente que curte carro vai saber. Mas, realmente, é um carro bacana, diferente. Nesse quesito design, a marca manda muito bem. Motivo número dois, pegada de SUV. De acordo com a Fiat, além de esportivo, o Pulse Abbas é um SUV. E tem algumas características que a gente consegue observar que ratificam essa ideia, como, por exemplo, a altura. Ele é apenas 10 milímetros mais baixo que o Pulse normal, o que proporciona uma boa altura em relação ao solo de 18,8 centímetros e também os ângulos de entrada de 20 graus aqui na frente, né? Então, vocês observam aí que dá para a gente pegar um percurso um pouquinho mais complicado e também o ângulo de saída de 27 graus. Deixa eu até vir aqui atrás novamente para vocês conferirem. Apesar desse extrator aí, né, um pouquinho pronunciado, é um ângulo interessante. 27 graus, como eu comentei com vocês. Então, isso facilita na hora que você vai passar por lombadas, valetas e buracos, percursos mais complicados que a gente encontra aí no nosso dia a dia, principalmente aqui no Brasil. Outra característica que reforça esse estilo SUV são as molduras nas caixas de rodas. É um item presente em praticamente todo o carro da categoria. O Tiva número 3, central multimídia. Pessoal, todo vídeo que eu faço de Fiat, eu comento sobre essa central. Realmente, na minha humilde opinião, é a melhor da categoria. Na verdade, é a melhor em suas respectivas categorias. É o sistema Uconnect com 10 polegadas. E aqui no Pulse Abarth, já vem com o sistema Connect Me integrado, que proporciona Google e Alexa, né? Essa integração aí diferenciada também. Bom, Apple CarPlay e Android Auto sem fio. É uma conexão muito rápida. Assim que você liga o carro, entra no carro, já conecta automaticamente com o seu celular. E também, para a gente deixar aqui registrado, a qualidade do som é muito boa. Não é um som assinado, mas a gente percebe que quando você aumenta praticamente todo o volume, não chega a distorcer. Pelo menos eu não senti. Então, é um ponto positivo também. Gostei desse sistema de som. E outra coisa bacana, o GPS integrado. Então, você não depende do seu telefone para ter essa função. Tem a vista também em 3D. Olha só, bem bacana, né? E a qualidade realmente é boa demais. E aqui a interface do Apple CarPlay, funcionando de forma bem legal também. Navegação bem rápida. Arrastando de cima para baixo. Alguns atalhos da câmera. Olha essa qualidade, meus amigos. Uma coisa realmente muito boa. Você consegue dar um zoom também. Conforme você vira o volante, a linha guia acompanha o ângulo, facilitando na hora de estacionar. Você pode acrescentar aqui vários ícones de atalho, como, por exemplo, temperatura, hotspot, Wi-Fi. E também traz uma bússola para orientação. Motivo número 4, consumo. No momento, ele está marcando aqui 7,9 km por litro. Esse esportivo está abastecido com gasolina, deixando registrado para vocês. Aí você vai falar, caramba, Igor, 7,9 km por litro é um consumo bom? Meus amigos, um carro que faz um 0 a 100 em 7,6 segundos, com 185 cavalos, com um consumo de 7,9 km por litro. Eu achei relativamente bom. Lembrando que eu estou andando com ele sempre com o ar ligado e estou acelerando bastante, galera. Então, eu achei realmente um número legal, podemos dizer assim. De acordo com o Inmetro, ele faz no percurso urbano 6,8 km por litro no etanol e 10 na gasolina. E o consumo na estrada 8,8 no etanol e 12,3 na gasolina. Vou até mostrar para vocês aqui dados do percurso A. Está marcando 7,9, conforme vocês viram. O percurso B, 7,8. E ele dá aqui uma média total, galera. Um histórico, melhor dizendo, de 9,1. Uma média também satisfatória. Teve trechos que eu fiz 7,8, 8,3, 7,6, 12,3, quando eu andei de uma forma mais tranquila, né? Então, esse último aqui, 9,3, que eu andei de uma forma um pouquinho mais nervosa, dando uma média de 9,1 km por litro. Esse carro, ele não traz um botão de modo eco, né? Acho que ia ser interessante também, mas creio que não combina muito com a proposta, né? Afinal de contas, estamos num esportivo. Inclusive, tem aqui o modo Poison. Mas fala aí para mim, o que você acha desse consumo? Motivo número 5, itens de série e segurança. O Pulse Abate é um carro extremamente equipado no quesito segurança. Ele vem com o sistema ADAS, que traz alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência, alerta e correção de mudança de faixa e a comutação automática do farol alto. Além disso, ele vem também com assistente de partida em rampa, sensor de chuva, sensor crepuscular. O farol Full LED, que eu gostei bastante, extremamente eficiente. Inclusive, vocês estão até vendo aí, o DRL em funcionamento. Controle de estabilidade e tração. Quatro airbags. Apesar dos quatro airbags, a Fiat diz que os laterais cobrem o tórax e a cabeça. Tem também o freio de estacionamento eletrônico com o Auto Hold. Já já vou mostrar para vocês ali dentro. Além disso, também temos ar digital com saída traseira, pedal shift, sensor traseiro e frontal, câmera de ré, carregador por indução, painel digital de 7 polegadas, multimídia com 10 polegadas, trazendo Apple CarPlay e Android Auto sem fio, direção elétrica extremamente leve, porém, ele tem uma direção um pouquinho mais rígida do que o pulser normal. Chave presencial com sistema que, aliás, e partida remota, o retrovisor eletrocrômico, porém, nem tudo são flores, né? Senti falta de algumas coisas, como seis airbags, acho que poderia trazer, sensor de ponto cego, e o ACC também é uma ausência. Se tivesse piloto automático adaptativo, acho que esse carro iria ficar muito, mas muito melhor do que já era. Motivo número seis, custo-benefício. O Pulse Abarth é o chamado esportivo acessível do mercado brasileiro. Por exemplo, o Polo GTS, que é um concorrente direto desse carro, custa cerca de R$ 146 mil, e este aqui que eu estou mostrando para vocês custa R$ 149 mil, uma diferença de R$ 3 mil. Mas o Polo traz o motor 1.4 turbo de 150 cavalos e 25 kg de torque, enquanto o Abarth traz o motor 1.3 de 185 cavalos e 27.5 kg de torque. É uma diferença bem considerável. Também no 0 a 100. O do Polo é 8.3 e o do Pulse 7.6 segundos. Então, meus amigos, na minha humilde opinião, é o melhor custo-benefício na categoria de compactos esportivos. E se você for comparar ele com outros modelos nessa faixa de R$ 150 mil, no quesito potência e alguns itens de série, veja bem, galera, no quesito potência, ele não deixa a desejar perante Renegade Sport e Longitude, que beira aí os R$ 150 mil, Nivus Highline, que custa R$ 143 mil, HR-V de entrada também, que custa R$ 148 mil, e outros SUVs da categoria. Então, mais um registro para vocês. É um carro sim que vale a pena nesse valor de R$ 150 mil. Lógico que R$ 150 mil não é barato, mas por todo o conjunto da obra, pelo que oferece, é uma compra que eu levaria em consideração. Motivo número 7, conjunto motriz. Esse carinha recebeu preparação especial de motor, direção, suspensão, câmbio e escape para honrar o nome Abarth. Temos o conjunto 1.3 Turbo Flex T270, com injeção direta de combustível e alguns acertos exclusivos. São 185 cavalos no etanol, 180 na gasolina, 27.5 kg de torque para ambos os combustíveis, disponíveis a 1.750 rpm. O 0 a 100 fica em 7.6 segundos, quando a gente compara com o Polo GTS, aqui no Abarth é melhor, e ele pesa apenas 1.281 kg. A velocidade máxima é em torno de 215 km por hora. Com o modo Poison ligado, a resposta do acelerador fica mais rápida, e essa aceleração fica até 42% mais forte. Além disso, o controle de estabilidade fica mais permissivo, sem estar completamente desligado. Legal, né? O câmbio é um automático AISIN de 6 velocidades, que também foi recalibrado para maior desempenho nas trocas e reduções de marcha. Lembrando que você tem a possibilidade de fazer essas trocas através das aletas atrás do volante, te permitindo extrair ainda mais desse conjunto. Além de todas essas alterações, essa versão vem com discos de freio ventilado, com 305 mm de diâmetro, o mesmo usado no Fastback Limited, mas com uma calibração específica. E a título de comparação, no Poison normal, esse disco tem 257 mm. E a polêmica, ausência do disco traseiro nessa roda. Pessoal, como o disco da frente é maior, na minha humilde opinião, e até mesmo na prática eu senti isso, ele supre essa ausência aqui do disco traseiro, certo? Escape esportivo, logicamente, né? É um carro diferenciado, com cerca de 3 polegadas, proporcionando um ronco bem mais encorpado. E a suspensão também está a 10 mm mais baixa, sem falar nas molas e amortecedores, que também são exclusivos, e 13% mais firmes, enquanto a barra estabilizadora dianteira está a 20 mm maior. Além disso, o eixo traseiro ficou 15% mais rígido, e os pneus também são mais largos, para aumentar a área de contato com o solo, e, consequentemente, a estabilidade. É um 215-50, aro 17. No vídeo da avaliação completa, eu mostrei todos esses detalhes, desse carrinho, que me surpreendeu bastante, galera. Gostei demais. Então, meus amigos, vocês viram, que não foi simplesmente pegar o motor 1.3, do grupo Stellantis, e jogar aqui no pulso. E, realmente, teve todo um trabalho de engenharia, para fazer juiz ao nome Abarth. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse, mostrando os sete motivos, para você comprar, este mais novo, esportivo SUV, da Fiat. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Se você concorda, deixa aqui nos comentários. E, se você discorda, de tudo isso que eu falei aqui, deixa também nos comentários, para a gente debater. Beleza? Um grande abraço, e até a próxima. Tchau, tchau.